Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é o meu canal no YouTube sobre esse assunto. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Sudoku. Sudoku, por vezes escrito Sudoku, com a primeira sílaba separada da palavra, é um quebra-cabeça baseado na colocação lógica de números. O objetivo do jogo é a colocação de números de 1 a 9 em cada uma das células vazias, numa grade de 9 por 9, constituída por 3 por 3 subgrades, chamadas regiões. O quebra-cabeça contém algumas pistas iniciais, que são números inseridos em algumas células, de maneira a permitir uma indução ou dedução dos números em células que estejam vazias. Cada coluna, linha e região só pode ter um número de cada um dos 1 a 9. Resolver o problema requer apenas raciocínio lógico e algum tempo. Esse jogo foi criado por Howard Garns, um projetista arquiteto de 74 anos, aposentado. Temos aqui então um quadrado grande, 9 por 9, são 9 linhas e 9 colunas, dividido em 9 quadrados menores, 3 por 3. Em cada quadrado desse, deve aparecer todos os números de 1 a 9. Em cada linha, deve também aparecer todos os números de 1 a 9. Em cada coluna, também deve aparecer todos os números de 1 a 9, sem repetição. Nós devemos utilizar deduções lógicas para completar o quadrado. Vamos começar. Por exemplo, observe esse quadrado aqui. Nele, você já tem um 1, já tem um 2. Falta o 3. O 3 não pode ficar nesse quadradinho central aqui, por exemplo, porque já tem um 3 nessa coluna. O 3 também não pode ficar nesse quadradinho, porque já tem um 3 nessa linha. Sobre esses dois lugares. Mas não dá para a gente decidir em qual deles vai ficar. Porque não tem 3 aqui, nem tem 3 aqui. Então, vamos passar para o próximo número. 4. Não pode ter 4 aqui, porque já tem 4 nessa coluna. Sobra os outros lugares, que não dá para a gente deduzir muita coisa. Que tal o 5? Opa, o 5 dá para deduzir. Não pode ter 5 aqui, nem aqui, porque já tem 5 nessa coluna. Então, não pode aqui, nem aqui. Nem pode ter 5 aqui, porque já tem um 5 nessa linha. O 5 tem que ficar aqui nesse quadradinho do meio. Aí você põe. Pronto, 5. 6, 7. Falta o 7. Não pode ter 7 aqui, porque já tem 7 nessa linha. Sobra esses dois lugares. Mas não dá para a gente descobrir, porque não tem 7 na coluna deles. 8, 9. É, a gente para por aqui. Vamos passar para outro quadrado. Vamos pegar esse quadradozinho aqui, que está bem cheinho. 1. Falta o 1 nele. Dá para descobrir onde é que o 1 tem que ficar. Já que tem o 1 nessa coluna, não pode ter 1 aqui, nem aqui, nem aqui. O 1 tem que ficar bem aqui. 2. 2. Dá para decidir onde é que o 2 tem que ficar. Eu sei que o 2 não pode ficar aqui, porque já tem um 2 nessa linha, né? Sobre esses dois lugares. Mas não dá para decidir muito, não. 3. Será que dá para decidir onde é que o 3 tem que ficar? Já tem 3 aqui. Então, o 3 tem que ficar aqui ou aqui. Não dá para decidir. 4, 5... Não. 6. Já tem. 7, 8, 9. Vamos passar para outro quadrado. Vamos pegar esse quadrado aqui. Nele, dá para decidir onde é que o 1 tem que ficar. 1 não pode ficar aqui, nem aqui, porque tem esse 1 nessa linha. Nem pode ficar aqui embaixo, porque tem esse outro 1. Então, o 1 tem que ficar bem aqui. Pronto. 2. Dá para decidir onde é que o 3 tem que ficar? Dá. Não pode ter 3 aqui, nem aqui, por causa desse 3 nessa linha. Então, não pode ter 3 nesses dois lugares. Como no quadrado tem que apresentar o número 3, a gente põe o 3 bem aqui. 4. Dá para decidir onde é que o 5 tem que ficar. O 5 não pode ficar aqui, porque já tem esse 5 nessa coluna. O 5 tem que ficar bem aqui. E só falta um número para completar. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tem que ficar o 9. Veja que para essa linha ficar completa, agora só falta um quadradinho. Aí a gente deduz qual é. Já tem o 1, já tem o 3. Falta o 2. Então, o 2 tem que ficar aqui. Beleza? E agora? Vamos ver. Que tal atacar outra linha? Que tal atacar outro quadrado? Esse aqui. Vamos fazer esse aqui. Tem 1, tem 2, tem 3. Falta o 4. Opa, essa coluna aqui, nem estava observando. Essa coluna aqui só falta um quadradinho para completar. Então, dá para a gente deduzir qual é o número que está faltando. Já tem 1, já tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Falta o 6. Dá para pôr um 6 aqui. Opa, não é 6. Desculpa. Na verdade é o quê? 7, 8, 9. 9. Pronto. Agora, aqui, nesse quadrado. Tem 1, tem 2, tem 3. Falta o 4. Porque tem esse 4, não pode ter 4 aqui. Porque tem esse 4, não pode ter 4 aqui. A gente não pode repetir na mesma linha. Então, 4 tem que ficar aqui embaixo. 4 aqui. 5, 6. 6. 6 não pode ficar aqui, porque já tem um 6 nessa coluna. 6 tem que ficar nesse cantinho aqui. E só falta um algarismo dentro desse quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o 7. Falta o 7 bem aqui. Já que a gente colocou esse 7, aqui em cima, não pode ter 7 nem aqui. Porque não pode repetir dois 7 na mesma coluna. Conclusão, tem que ter um 7 bem aqui nesse canto. Porque precisa de um 7 nesse quadrado. E daí, será que dá para a gente deduzir agora algum aqui, já que a gente colocou esse 7? Temos 1, 2, é, dá para deduzir o 3. Tem esse 3 aqui. Então, não pode ter 3 bem aqui. Não pode repetir dois 3 na mesma linha. Então, 3 tem que ficar aqui em cima. 1, 2, 3. Ah, falta o 4, né? Nesse quadrado a gente completa. A gente poderia ter utilizado essa coluna também para deduzir que aqui faltava o 4, né? Certo. Agora, olha, essa linha aqui está muito boa. Falta só dois algarismos. Vamos tentar descobrir onde é que fica, qual. Nessa linha falta um, certo? Você repara que falta um. O 1 não pode ficar aqui porque não pode ser repetido com esse outro 1 dentro desse quadrado. Então, o 1 tem que ficar nesse canto. 1, 2, 3. Falta o 4, né? Nessa linha aqui. Então, você põe 4. Agora, aqui. Dá para a gente deduzir alguma coisa aqui? O 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 tem que ficar aqui, ó. Porque já tem um 6 nessa linha. Aí não pode ter nem aqui, nem aqui. Então, aqui fica um 6. 7. Porque tem esse 7 aqui embaixo, não pode ter 7 aqui. Conclusão, o 7 desse quadrado aqui fica aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5. Falta o 6. Não, 6 está aqui. 7. Falta o 8. Então, o 8 tem que ficar aqui. Agora, essas duas colunas estão no ponto para a gente preencher aqui, né? Olha. 1. Falta o 2 aqui, né? Nessa coluna. Então, você põe 2. 1, 2. Falta o 3 nessa coluna. É. Então, completa com o 3. Estamos chegando, hein? Estamos quase concluindo. Bom, aqui. Talvez dê para a gente concluir. Ah, aqui com certeza dá. Temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Falta o 8 bem aqui. E quando a gente põe esse 8, essa coluna aqui fica faltando só esse cara aqui. Então, temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Falta o 6, né? Parece que sim. Então, 6 aqui. E agora, para onde é que a gente vai? Que tal tentar completar esses dois aqui, né? Está parecendo que dá para completar. 1, 2, falta o 3. 3 nesse quadrado. Eu olho para cá e olho para cá, assim. Bom, 3, ó. Não pode ter 3 aqui, porque já tem um 3 nessa linha. Então, o 3 desse quadrado tem que ficar nesse canto. 3. 1, 2, 3, 4. Falta o 5 nesse quadrado. Como só tem um espaço, a gente completa. 5. E agora? Dá para a gente fazer esse aqui, dá? Vamos ver. 1, falta o 2 nele, né? Olha, o 2 não pode ficar aqui, porque já tem um 2 nessa coluna. O 2 não pode ficar aqui nem aqui, porque já tem um 2 também nessa coluna. Só sobra esse cantinho para ele ficar. E essa linha fica faltando só um quadradinho para a gente completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta o 9, bem aqui. Isso. E agora? Tem esses dois espaços, né? 1, 2, 3, 4. Falta o 5. O 5 não pode ficar aqui, porque já tem um 5 nessa coluna. Então, o 5 deve ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta o 8, bem aqui. Agora aqui em cima. 1, 2, falta o 3 aqui, não falta? Nesse quadrado do canto. Não pode ter 3 aqui, porque já tem esse 3 aqui na mesma linha. Não pode ter 3 aqui, porque já tem esse 3 na coluna. Então, o 3 daqui tem que ficar nesse canto. Essa linha aqui, reparei agora que só falta esse quadradinho. Vamos descobrir qual é o número que fica aqui. 1, 2, 3, 4, falta 5, não. 5 está aqui. 6, 7, 8. Falta o 8. Estamos com o 8 nesse canto. Aqui, como tentei todos os números de 1 a 9, já temos o 1, 2, 3, falta o 4, né? Então, completamos com o 4. Agora aqui nesse último quadrado, a gente já está quase terminando. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é que o 6 tem que ficar? Bom, 6 não pode ficar aqui embaixo, né? Porque já tem um 6 nessa linha. Fica esses dois cantos aqui. O 6 pode ficar aqui ou aqui. Certo? Mas o 6 não pode ficar aqui, porque já tem um 6 nessa coluna. Então, o 6 tem que ficar nesse canto. 7. 7 não pode ficar aqui, nem aqui. Por que ele não pode ficar aqui? Já tem um 7 nessa coluna. Por que ele não pode ficar aqui? Já tem um 7 nessa linha. 7 tem que ficar nesse canto. Essa linha, só falta um número para ser completado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta o 8 aqui. E aqui nesse quadrado vai ficar faltando só que número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parabéns, você terminou o sudoku. Essa versão que eu acabei de fazer com vocês é uma versão simples. Tem uns mais elaborados. O que eu estou fazendo agora, ali no livrinho, né? Eu tenho uma revistinha desse sudoku que eu estou fazendo. É de 16 por 16 o quadrado. Ou seja, tem 256 quadradinhos pequenos para a gente completar. Tem os números de 1 a 9 e tem as letras de A a G. É muito legal, cara. É muito difícil. Porque aqui, nesse nível aqui, a gente usa técnicas simples para deduzir. Agora, à medida que o nível de dificuldade vai aumentando, você vai ter que elaborar técnicas mais sofisticadas também para resolver o jogo. Eu recomendo fortemente que você utilize esse tipo de jogo, por exemplo, assim, para passar tempo, né? Porque, por exemplo, eu ando bastante de ônibus aqui em Fortaleza. Então, quando eu estou esperando o ônibus, ou quando eu estou no ônibus, me deslocando de um lugar para o outro, eu gosto de pegar uma revistinha. É barata. Uma revistinha com esse jogo, esse sudoku, é o quê? Um real? Dois reais? Certo? E é muito bom para passar o tempo. Está entendendo? E desenvolve o seu raciocínio. Desenvolve a sua capacidade lógica. Seria um jogo muito interessante para apresentar para a criança. Se você tem filho, você poderia ensiná-lo a jogar, que é muito legal. Então, a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do jogo. Espero que você tenha aprendido com ele. Eu espero que você tenha aprendido a jogar, né? Cada quadrado deve conter todos os números de 1 a 9. Cada linha deve ter todos os números de 1 a 9. Cada coluna deve ter todos os números de 1 a 9. E não pode haver repetição. Então, é um jogo simples de jogar, porém, exige raciocínio. E vale a pena. Na minha opinião, vale a pena. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho